Olha! Olha Guilherme! Olha a tia sua velha! Essa é a melhor roupa da Renata! Olha a sua roupa Guilherme! Tira foto Carlos! Tô morrendo de frio! Vai pegar! Vai pegar! Tô morrendo de frio! Lelê! Lelê! Cê tá branquinha! Sua cabelo tá cheia de neve! Letícia, cê quer tirar foto? Agora sim! E o relógio lá não muda! Tá fugindo? Só vai tá fugindo da chuva!